Por isso que também não adianta falar, foque em só ser intuitivo e na sua família, porque não foi o que me trouxe até aqui. Hoje é uma colheita, mas o que me trouxe até aqui... Não foi esse o plantio. Não foi esse o plantio, exato. E eu acho que assim, muitas pessoas falam, tá, seja guiado pelos seus valores. Ah, mas eu não sei quais são os meus valores, né, fica às vezes muito subjetivo. É só você pensar, se você realmente fosse morrer agora, soubesse que você fosse morrer, descobriu que vai morrer daqui cinco minutos. O que vem na sua mente? Esses são os seus valores. Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou o Fred Petrucci, estou aqui com o Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas, e hoje nós temos uma sociedade digital mesmo aqui, né? Gabriela e Daniel, staff diretamente de Miami, dos Estados Unidos, e vindo aqui para falar com a gente. E hoje o que você vai aprender aqui, tá? Como construir de verdade uma sociedade digital, uma família que trabalha junto. A Gabriela, que é da área de autodesenvolvimento, e o Daniel, que é da área de investimento, eles estão lançando já há algum tempo e vão contar os resultados que eles têm, e sem se matar no meio do caminho. É isso que a gente vai aprender hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Um prazer estar aqui, senhores. Obrigado pelo convite. Maravilha. Olha só, vocês têm uma história que eu estava ouvindo aqui nos bastidores, que é uma história maravilhosa, né? A construção que vocês fizeram. O Daniel é um cara até bem-sucedido fora do mundo digital, né? E depois ele pode até contar um pouquinho. Mas o que é legal da gente começar a saber? Eu queria que vocês dessem um pano de fundo para quem está nos escutando agora. Depois a gente vai entrar nos sete dígitos, venda tudo no orgânico, e fazer um negócio que é difícil, que é perpétuo, né? Vender todo dia ali. Mas começa contando para a gente, assim, como que vocês entraram nesse mundo digital, que é o principal desafio de todo mundo que está começando. Como é que você se estabelece no digital? Conta aí para a gente. Quer começar, Gabi? Depois o Daniel. Eu acho que, assim, a gente nunca queimou nenhuma ponte, né? A gente não começou do nada. Assim, ah, vamos largar tudo e começar no digital. O nosso foi muito natural. Eu comecei a compartilhar minha vida na internet, realmente porque eu gostava. Então era estilo de vida, alimentação. Não tinha... Ninguém fazia produto naquela época. Tinha e-book, né? Sei lá, há oito anos atrás. Que época que é? Há oito. Em 2015, por aí. Foi em 2016. Então realmente era uma coisa para compartilhar algo que eu acreditava. Em qual rede, desculpa? No Instagram. No Instagram. Eu comecei no Instagram. Instagram e Snapchat, né? É, era a época do Snapchat. Só que o Instagram ainda colocava filtro na foto. Não, o Instagram não tinha Stories ainda. Não tinha Stories, era bem amador. E com o tempo eu atendia como terapeuta, então eu atendia como coach, atendia no one-on-one. E eu vi que quando eu abri a minha agenda, por estar no digital, eu fechei a agenda. Então eu não tinha cliente, eu não tinha expertise nenhum, mas mesmo assim as pessoas confiavam em mim. E ali a gente falou, nossa, né? Tipo, tantas pessoas passam tanto tempo na faculdade, se formando. E quando abre um consultório, quando começa atendendo individual, falam, tá, como é que eu consigo cliente agora? E eu nunca fui a pessoa da venda, né? Então eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí com o tempo, eu vi que eu tava me sobrecarregando no atendimento individual, né? Eu tinha atingido um teto. E aí eu senti a vontade de falar com mais pessoas. E muitas pessoas estavam começando a fazer, né? Um curso. Eu lembro que a Hotmart tava começando... Começaram a falar da Hotmart. Aí já me falaram, não, isso é pirâmide, ou isso é não sei o quê. Não entra nessa. Aí eu falei, não, mas são pessoas que eu confio, que jamais fariam algo pra enganar outras pessoas. E eu comecei a consumir conteúdo online também. Eu comecei a comprar cursos. E eu falei, não, isso aqui é muito legal. Porque eu sou a pessoa bicho do mato. Eu gosto de ficar em casa, na minha caverna. Quanto menos eu puder sair melhor, interação com pessoas. Nada contra vocês aqui, tá? É uma honra estar aqui. Mas é uma coisa que me desgasta muito. Então, quando eu vi que eu podia estudar... Entendo. Então, quando eu vi que eu podia estudar... A gente quase fez esse encontro online, né? Pra não tá pra isso melhor, né? Que eu podia me desenvolver e acessar muita coisa em casa. Eu falei, isso aqui é muito incrível. Então, eu peguei tudo que eu tinha estudado na minha vida pessoal, espiritual e tudo mais. E fiz um mini curso e lancei a primeira vez. Que foi um sucesso desde o primeiro. Qual o ano, só pra gente... 2018. 2018. Ele é o curso do quê? Você lembra quanto que vocês faturaram assim no primeiro? Eu lembro que, na época, pra gente, era muito dinheiro. Foi tipo... Sei lá, uns 50 mil reais. É, a gente... Mas... A gente vendeu, sei lá, umas 100 vagas a 500 reais mais ou menos. Nossa, que legal. Incrível. No orgânico, né? Totalmente, 100%. Não, sem lançamento, sem estratégia nenhuma. Assim, fiz um curso e tá aberto. Sem live, sem nada. E foi muito legal. Eu lembro, a gente... A gente teve o primeiro dia de vendas e a gente ficou impressionado. A gente nunca tinha vendido nada no digital. E aí, do nada, você vende o que você ganhou nos últimos 10 meses de salário. A gente foi comemorar no restaurante. Aí, dentro do restaurante, vinha as notificações de vendas. Aí, tipo, pagamos a conta do restaurante com duas vendas. Tipo, era uma coisa muito fora da realidade nossa, né? E desde então... Foi assim que a gente entrou. Foi assim que a gente falou. Isso aqui é um negócio. Isso aqui não é só... Um hobby. Um hobby. Exato. E como que você... Uma coisa que eu acho que vocês fazem muito bem é a consistência no conteúdo por um longo período de tempo. A consistência sempre paga o dividendo, né? Se você ficar fazendo ali os aportes ali, né? Fazendo uma analogia no seu lance de finanças com o tempo. Como que você define, assim, qual que é a sua linha editorial? Qual que é o seu calendário? Você tem uma coisa muito rígida, assim, de um tanto que você tem que publicar sempre? Como que você faz? Eu comecei assim. Então, quando eu vi que isso realmente era uma forma de divulgar o meu trabalho, eu foquei em fazer três posts por dia. Eu fazia em português e inglês, porque eu estava morando nos Estados Unidos e eu não sabia que público eu ia atingir. E aí eu comecei a ficar, né? Fazer tudo bem pontual. Nós dois somos muito comprometidos. Se a gente põe o negócio na cabeça, a gente não faz mais ou menos. A gente vai all in. Então, isso foi muito importante no começo. Só que com o tempo, eu sou uma pessoa mais criativa. Eu percebi que isso estava cortando a minha criatividade. Então, essa rigidez de tenho que postar três por dia ou vinte stories, eu vi que não estava funcionando para mim. E aí, com o tempo, eu vi, não, eu consigo ser intuitiva, eu consigo fazer aquilo que eu estou sentindo na hora e manter uma constância. Porque eu acho que também não adianta você querer, ah, eu vou fazer só quando estiver inspirado. E a pessoa não é comprometida, porque ela não vai fazer nunca. Vai fazer uma vez aqui, daqui 20 dias. Então, o que me ajuda muito a manter essa constância de anos é realmente fazer, compartilhar o que eu vivo. Então, por exemplo, eu estou na fase dos livros. Então, agora eu estou lendo, lendo, lendo. Então, eu direciono o meu conteúdo para isso. Então, uma frase do livro, fazer vídeo de indicação de livro. Ah, não, agora eu estou grávida, né? Eu tive um bebê há pouco tempo. Falar sobre não só gravidez, não mudar completamente o assunto, mas pegar o meu assunto que é autoconhecimento de espiritualidade e direcionar para realmente o que eu vivo no meu dia a dia. Porque é muito mais fácil do que você sustentar uma coisa que é só trabalho. Não, eu compartilho a minha vida. Eu vivo e a partir daquilo que eu vivo, eu compartilho. É, e compartilhar coisas que você gosta, não o que você acha que vai dar certo. Eu vejo muita gente assim, ah, o nicho de finanças é um nicho que dá muito dinheiro. Então, eu vou fazer. E a pessoa não está nem aí para a finança. Detesta. Detesta números, detesta, sei lá, ações, volatilidade. Então, é você gostar daquilo genuinamente. Eu acho que isso é o segredo dessa consistência. E vocês fazem muito bem também, o seu canal no YouTube é muito legal. Como que é? Eu sei que você faz tudo meio assim na intuição e tudo, mas você tem algum tipo de estratégia, assim, hoje em dia, ou pelo menos você consegue fazer uma engenharia reversa do que você fez? Como que você avaliaria isso? É que eu sou meio do contra. Assim, quando eu falo, ah, não, você tem que fazer nananã, eu falo, tá, então eu vou fazer o contrário. Aí, se dá certo, eu continuo. Eu sou meio do contra. Qual foi o seu contrário, então, no YouTube? Eu vi que tinha que ter uma constância. Então, isso também, ah, todo mundo fala que tem que ter constância no YouTube. Ah, eu vou fazer uma vez por ano e vou bombar. Não, não é ir pra loucura, mas, assim, ah, você precisa ver quais são os vídeos que estão bombando do seu nicho. Eu sempre achei isso um saco. Não sou eu, não é a minha personalidade. Então, analisar dados, números, minha cabeça buga. Eu não sou essa pessoa. Então, toda vez que eu me via fazendo isso, eu via que eu cortava o meu canal intuitivo, que era onde as pessoas se conectavam comigo. Então, o YouTube funcionou pra mim da seguinte maneira. Eu tinha um vídeo por semana, então, quatro por mês ou cinco. Eu pegava os assuntos que ou estavam me perguntando muito na caixinha do Instagram, né, que eu estava respondendo com muita frequência, ou os que eu estava muito interessada no momento. Tinha o tópico, ligo a câmera e eu começo a falar. Mas, assim, você não tem roteiro nenhum? Nenhum. Essa é uma ideia. É porque o meu assunto, ele é mais subjetivo, né? Então, por exemplo, do Dani, não. Ele precisa falar de números, de dados, de porcentagem. Estatísticas. Ele não pode falar só o que ele está sentindo, né? Então, já que o meu conecta essa parte emocional e muito da minha vida, então eu trago muito da minha própria experiência pra ajudar as outras pessoas, é muito mais fácil. Porque é como se fosse um storytelling. É como se fosse eu contando parte da minha jornada com uma... Posso falar de signo aqui? Claro. Então, tá. Então, tem muito capricórnio no mapa. Então, eu sou uma pessoa muito prática também, além de ser intuitiva. Eu fico perdido, né? Então, eu não gosto só de falar, ai, por que os astros, não, não, não. Eu gosto, tá. E como que eu faço? Você quer tirar a coisa do etéreo, assim. É, então, tá. Você está se sentindo ansioso. Não adianta só explicar de onde vem a ansiedade. Como que eu saio disso, né? Ou, ai, eu quero aprender a meditar. E meditar é você ficar com a mente tranquila. Não. E como é que eu faço na prática pra meditar durante uma rotina corrida? Então, eu gosto muito dessa coisa prática. E eu acho que aí as pessoas se conectam também. Porque elas praticam, veem resultado. E aí consomem mais conteúdo. Você já leu aquele livro Aceitação Radical? Não. É bem essa onda, assim, de você... Vou pôr na lista. É que o legal é o seguinte, né? Como eu vim da área de coaching, eu adoro desenvolvimento humano e adoro pessoas, né? E tem um perfil de pessoas, que você também é dessa área de coaching, que elas conseguem ter um resultado extraordinário, só que você pergunta pra elas como que elas fizeram, elas não fazem a mínima ideia. E aí isso, no coaching, tem uma ferramenta, né? Que chama Janela de Johari, que diz que a pessoa, ela é... Janela do quê? Janela de Johari. E ela fala, assim, que a pessoa é... Ela é competente e inconsciente. Então você chega pro Neymar, por exemplo, e fala pra ele, cara, como que você faz pra fazer um drible? Ele fala, é fácil. Vai pra direita, vai pra esquerda e passa o cara. Aí você pega a bola, vai pra direita, vai pra esquerda e não passa... E toma um tombo. E toma um tombo, não passa ninguém. Aí, mas na hora que você faz na frente dele, ele fala, não, mas você fez errado. Você jogou o corpo pro lado errado, você demorou pra... Ou o cara nem sabe explicar, na verdade. Ou o cara não sabe explicar. Mas o grande ponto é, muitas pessoas que conseguem ter um resultado extraordinário na vida, foi muito natural pra elas, foi processo inconsciente. E qual que é o legal? É que se essas pessoas conseguiram, elas sabem como. E o ponto é você descobrir o que essas pessoas fizeram e simplesmente, que a gente chama de modelar ou copiar. E o copiar é copiar exatamente o que a pessoa faz. Então, por exemplo, a gente tá fazendo essas perguntas aqui e você tá falando, não, eu não sei como é que eu faço, eu ligo a câmera, não sei o quê. Mas tem alguma coisa que você faz muito certo, porque você tem 115 mil seguidores, você vende mais de sete dígitos no ano, você abre o carrinho do nada e vende pra caramba. Então, alguma coisa certa você tá fazendo. E é isso que é legal, porque você tá falando agora, ó, seus vídeos são super práticos. E você, pra quem tá ouvindo aqui e quer modelar, então o que que acontece? Você pegou o feedback da sua audiência, as maiores perguntas, você sacou isso, são as maiores perguntas, então eu vou transformar isso em vídeo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você fala assim, ó, eu ligo a câmera e falo. Quem tá olhando de fora, pode falar assim, pô, vou ligar a câmera e falar. Claro, só que é diferente, porque a pessoa que consegue falar muito bem de um assunto é porque ela já encheu a caixinha dela. É isso que a gente queria perguntar, como que você se prepara? Tipo, porque assim, se você liga a câmera e grava meia hora falando profundamente sobre um assunto, tem que ter muita preparação pra isso, assim, né? É que eu acho que a preparação não vem pra produção de conteúdo, é uma preparação pessoal. Então as pessoas, às vezes, focam só no resultado e não no que traz o resultado. Eu tenho uma frase do Jim Rohn que diz, né? Que sucesso não é algo que você corre atrás, sim, é algo que você conquista pela pessoa que você se torna. Caramba! E pra mim é isso. Todo o nosso resultado como casal, como família, financeiro, tudo, é porque a gente se desenvolveu ao longo desse tempo. Então eu não, eu ia na escola, sei lá, fazer apresentação, eu gaguejava, eu nunca fui uma pessoa comunicativa. Mas a partir do momento que eu encontrei um assunto que eu era apaixonada e que mudou a minha realidade, é muito mais fácil eu falar sobre isso com outras pessoas. Então eu acho que esse preparo vem do seu preparo de vida mesmo. Porque às vezes, ah, eu vou fazer um preparo pro vídeo do YouTube. Tá, mas como você tá no resto, né? No seu preparo pessoal pras outras coisas da vida. Então eu acho que tem todo esse autoconhecimento e desenvolvimento antes das câmeras, antes de tudo. E ao invés de um foco no objetivo, um foco no processo. Muita gente foca, ah, eu quero ter um canal com tantos seguidores. Tá aí o processo pra chegar lá. É, eu gosto dessa ideia, assim, você ser rígido com o processo e gentil com o resultado, né? Perfeito. Legal, é isso mesmo. E você tem um processo de estudo, tipo, fora da casa? Uma rotina, assim? Uma rotina. Você lê livro? A gente tá com um filho de nove meses, né? Então assim, rotina não é muito bem... A gente pode considerar... Vamos falar antes. É, pré-nove meses. É. Pré-noa. Então antes a gente tinha uma rotina super alinhada. Tem um livro, por sinal, que pra quem tá começando a ler e não tem muita... Não tem muito costume com a leitura, o milagre da manhã. Tem gente que acha um livro super bobo. Pra mim aquele livro é incrível, porque ele resume pequenos hábitos que se você cultivar a sua vida vai mudar. Não tem como ser diferente. Você tem alguns pra resumir pra quem ainda não leu, mas quer ir pra prática? Sim, sim. Tem a parte da visualização, então, de você visualizar aquilo que você quer. Porque se você não é capaz de imaginar, você não é capaz de criar. Então, por exemplo, essa mesa que a gente tá aqui. Antes da mesa existir, alguém teve que imaginar uma mesa. Ou, tipo, putz, tá faltando alguma coisa pra onde apoiar as coisas. E a partir da imaginação vem a criação, vem a materialização. Então, se você não é capaz de imaginar você dando uma palestra, você faturando milhões, você impactando milhares de pessoas, vai ser muito difícil a sua mente te guiar pra esse caminho. Então, tem a parte da visualização, tem a parte das afirmações, que é você repetir palavras. É a mesma coisa, né? Pra você mudar a sua mentalidade, as suas crenças. Tem a questão da atividade física, então, de você cuidar do seu corpo, nem que seja cinco minutos pra fazer a sua cabeça também funcionar direito. Tem o silêncio. Então, pode ser através da oração, através da meditação, através, sei lá, colhendo pra uma parede, pro céu. Mas, principalmente no mundo de hoje, até com o digital, né? A gente que trabalha com isso, é muito difícil a gente desacelerar. Então, a gente perdeu a capacidade do tédio, né? De ficar sem fazer nada, de ficar numa fila esperando, refletindo. Tanto que a gente tem muitas ideias no banho, né? Isso não é por acaso. É porque a gente tá tendo essa digestão mental pras ideias começarem a vir. É o único momento que você não tá mexendo no celular, na verdade, né? Exato. E agora, também, a prova d'água, as pessoas vão até num banho com o celular, né? Então... Eu acho que tem uma rotina também. É. Muita gente fala, ah, a rotina é ruim. A rotina é uma das melhores coisas pra você se desenvolver. Você acorda sabendo o que você tem que fazer, tendo o horário, tendo as tarefas, pequenas tarefas. Arrumar a cama, tomar uma água, ler 20 minutos. E foi o que a gente construiu. E, assim, eu, antes, eu era uma pessoa muito cética. Eu era uma pessoa muito exatas. E a Gabi foi me mostrando o outro caminho. Foi me mostrando que não era bem assim. Aí, tipo, alguém pode estar escutando aqui, ah, fazer afirmação vai te dar sucesso. Puta, que besteira. É impressionante o efeito que tem. É que as pessoas acham que você tem que abrir mão do trabalho duro pra só ficar meditando e visualizando. Não. Vai cair do céu. Não é uma fórmula mágica que vai mudar toda a sua vida se você não for pra ação. Mas o que guia as nossas ações? Né? Porque a gente tá escolhendo coisas o tempo todo. Então, você diz assim, vocês, né? Quero puxar um assunto, mas só pra gente fechar esse. Vocês dizem que a preparação que o Vinhas tava perguntando, existe uma parte que a gente nem entrou ainda, é o estudo efetivo. Mas você tá comentando que, ah, você lê livro. Um dos livros que é o melhor pra quem ainda não leu é o Milagre da Manhã. E dentro dele tem ações práticas. E aí, vocês não só leram o livro. Vocês aplicaram, que é o que muitas pessoas não fazem, né? E vocês, isso faz parte da rotina de vocês. E vocês atribuem uma grande parte do resultado, claro que não é só isso, mas uma grande parte do resultado a essa visualização. Às vezes a gente se olha assim, a gente fala, nossa, lembra quando a gente fez o Vision Board, que é aquele quadro com os desenhos. Padro dos sonhos, né? Painel de visualização. Lembra quando a gente fazia aquela... A gente tinha até uma tabelinha, assim, tipo, arrumou a cama, tomou água, fez a leitura. A gente ia checkzinho todo dia. E parece besteira, mas se você faz com consistência e você trabalha junto e faz acontecer, alguma coisa acontece. E aconteceu conosco. E aí, esse é o lado. É um lado da visualização, da afirmação, que é pra preparar a mente, que é super importante. E qual que é o outro lado que o Vinhas deve estar curioso pra saber? Que ele é o cara dos hábitos, né? Ele, de vez em quando, marca. Estou criando um hábito novo. E aí, ele mostra lá nos stories. Faz um de um, dois de um, né? Dois de dois. Enfim, vai colocando lá. Quais são os hábitos ou as disciplinas que vocês têm aí que são mais práticos? Estudar livro, fazer curso, sei lá o que é. Eu acho que é ler. Eu acho que a leitura, assim, transforma. Eu não tive esse hábito na minha infância. E, assim, quanto mais novo começar, comecem. Porque é um hábito que transforma. Você tem acesso a um conteúdo muito rico. A mente de uma pessoa incrível, por, sei lá, né? Não sei quanto custa um livro hoje no Brasil. 20, 30 reais, 40 reais. E muita gente acha caro, né? Eu lia de graça na biblioteca, quando eu tinha 13 anos. Também. Ou pego emprestado de um amigo. Eu empresto muito os meus livros pra muitas pessoas. Mas, assim, a riqueza que tem ali... Eu não empresto, não. Geralmente não devolvo. Você se empresta. Você dá. Você pode dar. É, é verdade. Empresta sem esperar receber de volta. Mas eu acho que a leitura e a meditação, pra mim, são, assim... Muda tudo. E aí, é isso. É por isso que quando você vai gravar um vídeo, seu vídeo semanal, você liga a câmera e você consegue falar. Porque você... Tem repertório, né? Tem repertório, tá em contato com a audiência. Você sabe as dores e as preocupações. Você ainda faz coaching individual? Você atende os seus alunos? Não mais. Não mais. Mas, por ter atendido muito... Sim. Você se mapeou. Sou eu e o Dani. Ele fez atendimento one-on-one também com investimentos. Eu fiz com terapia. Então, a gente sabe exatamente a dor do outro, né? Além das nossas próprias vivências. Então, quando você está no campo de batalha, é muito mais fácil você falar sobre um assunto do que a... Isso é uma coisa também para quem está começando, tentar fazer atendimentos individuais, seja a área que for. Porque o contato com outra pessoa e a pessoa te traz os problemas diretos e você resolve aquele problema na hora, é uma experiência que você não tem trabalhando com mil pessoas no digital. Então, respondendo caixinha. Ter aquela pessoa te cobrando na próxima semana, ó, eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz aquilo, deu. Ou então os investimentos, ah, minha carteira não está do jeito que eu quero. Ah, isso aqui está me assustando. Essa experiência do um contra um, ou um com um, né? No caso, que a gente trabalha juntos, eu acho que é fundamental também. Agora, Dani, eu queria fazer uma pergunta, porque é o seguinte, você é da área de finanças, né? Investimento, a gente estava falando aqui, né? Você ajuda as pessoas a investirem. Só que antes, você acabou de falar aqui para a gente nos bastidores, você foi número um de golfe no Brasil, e até por isso que você mora nos Estados Unidos. Então, você já era um cara excepcional naquilo que você escolheu fazer na sua vida. E, com certeza, você, para ser número um em qualquer coisa, você não pode ser mediano, né? Você tem que ser muito bom, ter disciplina e estudar. Então, como que isso contribuiu para quando você chegou no digital, você ficou produzindo conteúdo aí bastante tempo para depois fazer um lançamento e fez o seu primeiro seis em sete muito, muito, muito rápido, né? Sim. Em alguns minutos aí. Conta para a gente aí, como que ser campeão ou primeiro de golfe te ajudou a entrar no digital? O que você trouxe aí de experiência? Eu lembro de uma frase que o meu técnico, quando eu era pequenininho, ele me falava, se você vai fazer alguma coisa, dê 100%. Ou então não faça. Não faz sentido fazer mais ou menos. Fazer por fazer. Não faz. Ou então faz e dá o teu melhor, assim, no máximo que você puder. E eu levei isso para sempre. Eu levei isso na faculdade, sempre tive notas boas. Levei isso no golfe, sempre tive resultados bons. No casamento. No casamento também. Então, todas as áreas da nossa vida, se você dá essa dedicação, as coisas vão funcionar. Então, na faculdade, eu era o melhor atleta com notas. Aí, no golfe, eu me destaquei. Aí, depois, eu fui para a área de finanças e entrei em um dos maiores bancos do mundo. Então, as pessoas olham, ah, o cara é sortudo. Talvez. Às vezes tem uma sorte envolvida, mas é muita dedicação. E você entrar, você se dispor a dar o seu melhor. Então, ah, o digital requer stories todos os dias. Eu fiz stories todos os dias desde março de 2020 que eu comecei a minha página. Eu acho que... Eu não faltei nenhum dia. Sem exceção. E você foi lançar só quando? Eu lancei em janeiro de 2021. Então, eu abri a página... Quase um ano... Eu abri a página anônimo porque eu estava no banco e o banco tem o compliance que eu não poderia falar de investimentos com o meu nome atrelado a não ser com a aprovação deles. Então, eu teria que mandar para o banco um story para eles aprovarem. Em português. Em português, tinha que traduzir porque o banco é inglês. Enfim, não dava certo. Então, eu fiz a página anônima de março até julho. Aí, pedi demissão do banco que foi uma decisão tensa. Eu estava numa posição que eu sempre sonhei estar. E aí, abri mão disso para... Banco americano, você trabalhou? Na Merlinch. É o segundo maior banco de investimentos do mundo. Então, geria... 5 bilhões de reais lá e abri mão desse trabalho para ir para o digital. Aí, apareci pela primeira vez em agosto. E aí, foi de agosto a janeiro eu lancei minha primeira dúvida. Mas aí, começou pós-pandemia? Já tinha? Foi no meio da pandemia. É. Você começou já na pandemia? Sim. No meio da pandemia. Você fez quanto no primeiro lançamento? Então, eu estava com medo de não dar conta dos alunos. Eu estava com medo de não... Eu queria dar o suporte pessoal para os alunos. Eu respondo até hoje todas as dúvidas de todos os alunos. E eu não sabia quantas pessoas eu conseguia dar conta. Não fazia ideia. Aí, eu fiquei pensando. Tá, na Merrill tinha cento e poucos clientes. Eu vou abrir cento e poucas vagas. Em 17 minutos, eu vendi 106 vagas. Eu tive que fechar o carrinho. Ainda alguns outros fizeram porque foi muito rápido. E um produto com ticket alto. É, um produto com ticket alto em 17 minutos. É que é muito desproporcional, né? 100 pessoas numa sala é tipo, insano. E foi super tranquilo. Vai ser três perguntas por dia. Exato, exato. Foi super tranquilo. Eu podia ter vendido 300 que eu ainda daria conta. Mas aí, vendi 100. Aprendi muito com essa primeira turma. Melhorei o curso. Mudei algumas coisas. E a gente vai para a quinta turma já. Caramba. Legal. E isso é uma coisa só para adicionar assim que a gente foca muito que é melhorar o mesmo produto. Eu vejo muitas pessoas também falando ah, eu vou fazer esse curso aqui. Ah, deu errado. Ah, então agora eu vou fazer uma mentoria. Ah, deu errado. Aí eu vou fazer isso aqui. Só que as coisas só melhoram com os erros. Então, quando você está num lugar que você vê putz, isso aqui não está legal. Vamos ajustar. Vamos melhorar. Vamos ajustar. Vamos melhorar. Vamos ajustar. Vamos melhorar. É uma questão de tempo para dar certo também. É, e tem um ponto que vocês já falaram. Os dois já falaram que é o... Tem uma frase do Airbnb que eles falam... Do Airbnb não. Do investidor do Airbnb que ele fala que para escalar você tem que fazer as coisas que não escalam. Então, no começo do Airbnb os caras mudaram para Nova York. Eles iam bater na porta dos caras. Oh, posso tirar uma foto mais profissional do seu... E os próprios fundadores falaram, meu, mas como que a gente vai fazer isso? A gente quer ter centenas de milhares de clientes. Tá, mas você só tem 100 hoje, né? Então, esse é justamente o momento de você melhorar o produto, de você entender quais são as dores. Então, isso ajuda muito. Faz muito sentido. E a proximidade que eu tenho com os alunos, até hoje eu converso com eles como amigos. Os da primeira turma eu me encontrei com vários deles agora aqui em São Paulo. A gente virou amigos mesmo. E eles me dão sugestões. Eles falam, cara, seria legal se falasse tal coisa. Então, isso é impossível se eu tivesse 500 alunos na primeira turma, entendeu? Então, foi muito legal essa construção. E também você pode vender outras coisas para esses mesmos clientes e aumentar o LTV, né? Sim, mas... Eu penso nisso direto, mas o meu produto chama autonomia financeira. E a minha proposta é eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para investir para o resto da tua vida. Por que eu vou vender mais alguma coisa? Então, no ponto de vista de negócio, não é bom. mas é a proposta que eu dou. Então, eu fico nessa... É que assim, você pode vender acesso, por exemplo. É, exato. Pode vender o encontro, você pode vender uma imersão, você pode vender... Você não precisa vender outro produto. É meio que a mesma dor que a gente tinha com o produto de inglês, né? Então, a gente precisa aprometer um curso do básico ao avançado. Precisa ser autônomo, né? Precisa poder viajar, precisa poder conseguir emprego. O que mais a gente vai oferecer, né? Mas, às vezes, a pessoa quer ter um acesso. Às vezes, é um clube do livro de finanças, né? Uma coisa... É, às vezes, um cara que tem vários milhões de reais quer te perguntar, né? Então, eu estava com dois grandes amigos meus ontem do marketing digital de finanças e eles falaram, por que você não faz wealth management, que chama, que é gestão de carteiras de grandes fortunas. É o que eu fazia na Merrill, fazer isso individualmente, do jeito que eu acredito, sem as travas do banco, com os produtos que eu acho que fazem mais sentido. Então, é uma ideia que eu tenho de futuro. Agora, eu queria... O Lucas, por exemplo, pode ser um cliente em potencial. Olha, eu nunca terceirizei. Eu sou meio... Ele gosta. Eu era no mercado financeiro também. É, então, tem gente que gosta, tem gente que gosta de fazer, tem gente que gosta de terceirizar. Tenho grandes amigos meus que falam, cara, por favor, faz minha carteira, cuida pra mim. Eu falo, cara, eu não faço isso agora. Eu sou essa pessoa, por favor, cuida. Então, eu cuido pra ela e só falo quando está indo bem. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que a gente está falando dos bastidores, que é o seguinte, você fez sete dígitos ano passado, no orgânico com o seu produto, que é uma recorrência que ainda é mais difícil ainda você ficar convencendo a pessoa todo mês a pagar. E aí, eu falei nos bastidores aqui, eu falei, nossa, e aí, você vai acelerar? Daí você falou, não, não vou acelerar. E aí, você falou, não, eu quero ir contra o pessoal e tudo mais. Eu queria que você explicasse pra gente... Não, pera aí, ela não quer ir contra a pessoa, ela só tem uma ideia contrária à maioria das pessoas. Isso. Ela não quer ir contra ninguém. Eu quero... Eu tô na paz. E aí, eu quero que você explique justamente isso, que é um negócio interessante. Por quê? Porque vocês são um casal, você quer manter a sua qualidade de vida, é o que você tava falando aqui, vocês têm um filho pequeno. Então, essa gana do digital de acelerar sempre mais a qualquer custo, e o que isso vira no final? A gente tava no último... No último craft, eu não lembro se foi, teve muitos assuntos sobre burnout, que é a pessoa, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor, o próximo lançamento tem que ser muito maior. E aí, esse seu discurso, essa sua mentalidade, ela vem contra isso, ela choca com essa questão. Conta aí pra gente a sua mentalidade, e mesmo tendo a oportunidade de acelerar mais, você vai manter o seu ritmo, que é o jeito que você trabalha, que tem dado certo até agora. Tá. A primeira coisa, assim, mesmo que o produto seja meu, só deu certo porque ele tá do meu lado. então, por mais que ele não esteja na frente comigo, sem ele, na minha vida, eu não seria o que eu sou. Então, realmente, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que reconhecer as pessoas indiretas que estão na nossa vida e que fazem o profissional dar certo também. Porque eu vejo, as pessoas profissionais, profissional, preciso de um sócio novo, preciso de um designer, preciso disso. Tá, e as pessoas estão na sua casa. Você chega em casa, você olha nos olhos dela, você tá conectado com aquilo que importa pra você. Então, não teria nenhum resultado se não fosse ali do meu lado. E você falou um termo, que eu sei que você falou, mas você falou assim, como convencer as pessoas numa recorrência? E eu acho que aí tá um pulo do gato. Eu nunca tento convencer ninguém de algo que não é pra elas. Então, eu não forço a venda pela venda. Eu sei que eu tô vendendo algo pra alguém que precisa. Às vezes, a pessoa é inconsciente daquela necessidade. Então, às vezes, a pessoa tá passando por uma ansiedade, por um burnout, igual você falou, e ela nem sabe. Ela tá sentindo um mal-estar, ela nem tem consciência que ela precisa de ajuda e que existe uma saída pra aquilo. Mas, eu acho que todo o foco da minha construção de anos de uma comunidade não foi, eu preciso convencer você a fazer meditação. Não, eu não tento convencer ninguém, eu não tento mudar ninguém. Mas, pela conexão que a pessoa fala, caraca, essa menina passou por isso que eu tô passando e saiu dessa. É o seu exemplo que arrasta, né? É o exemplo. E isso foi muito lá em casa também, né? No começo, ela queria me convencer a... Fazer teta healing. A fazer teta healing, a reiki, não sei o que, e eu achava uma viagem. E quanto mais ela tentava me convencer mais, ela me afastava. A partir do momento que ela teve uma conexão lá que falou pra ela parar de fazer isso, né? Como é que foi? É, tomei uma bronca do meu anjo da guarda. Então, aí ela começou a deixar. E aí ela começou a me mostrar o exemplo e me arrastar pelo exemplo, não pelo convencimento. E eu acho que é muito isso. Trazendo pro meu produto, eu tenho um grande amigo meu que eu sei como ele investe, eu sei que ele faz tudo correto. E ele me perguntou, cara, qual o próximo curso? Quando abre as próximas vagas? Eu falo, não importa, você não precisa. Não tem por que você fazer o meu curso, você já faz tudo certo. Pra que que... Enfim, não é querer vender a qualquer custo, sabe? É querer vender pras pessoas que precisam. Exatamente. E eu acho que a motivação, cada um tem a sua motivação. Então, assim, tiveram momentos que a nossa motivação era financeira. Não, a gente precisa de dinheiro. E tá tudo bem. Então, se a pessoa tá num momento que a motivação dela é financeira, tudo bem, deixa que ela não faça mal pra ninguém, não passe por cima de ninguém. Mas, se você tá numa motivação que você não sabe se realmente é a sua, às vezes, ah, eu quero uma plaquinha, eu quero um resultado, eu quero entrar num grupo que precisa ter um resultado X. Não tem nada de errado de você ter essa motivação. Mas você precisa estar alinhado com a sua motivação. Porque, às vezes, a gente vê alguém motivado e a gente fala, nossa, eu quero isso também. mas não é a sua pessoal. Então, hoje, o que motiva é ter tempo de qualidade com a minha família, é ver meu filho crescer, é ter esse privilégio de trabalhar e poder educar ele ao mesmo tempo. Então, isso me motiva a fazer o que eu faço. Mas nem sempre foi assim. Então, eu acho que, independente se eu fizesse lançamento ou recorrência, o que importa é realmente você estar alinhado com o que você tá, o que é real dentro de você. E você falou a parada de, ah, o pessoal quer mais dígitos, quer mais dinheiro e acaba tendo burnout. Eu acho que o foco tá muito hoje em dia na nossa sociedade inteira em um tipo de riqueza, que é a financeira. Existem, pelo menos, cinco tipos que eu gosto de falar. Tem a riqueza financeira, a riqueza da saúde, a riqueza do tempo, da liberdade e dos relacionamentos. Muita gente abre mão do tempo, da saúde, dos relacionamentos, da liberdade, só focando no dinheiro. E aí tem doenças mentais, aí não tem um relacionamento legal, aí não vê o filho crescer, só porque quer o próximo dígito. Então acho que esse equilíbrio entre essas riquezas faz muito sentido na nossa vida. E às vezes você vai ter épocas que você vai focar só no dinheiro. Às vezes você vai ter épocas que você vai focar na família, que é o nosso caso agora. Nosso filho pequeno tá começando a andar agora. Cara, eu não quero gravar um vídeo por dia porque eu quero ter tempo pra ficar com ele, entendeu? Então é, tem épocas e épocas, mas mantendo o equilíbrio. Eu acho que é o importante. Não abrindo mão completamente dos outros pra focar somente em um. Mas você tem uma hierarquia fixa ou essa hierarquia vai mudando ao longo do tempo? Não, muda completamente. Antigamente, quando a gente tava, a gente passou algumas dificuldades financeiras, enfim, que não vem ao caso aqui, mas o nosso foco era dinheiro naquela época. Aí a gente passou uma época... Aí resolveu isso, aí cai na hierarquia. Exato. E aí vai ajustando com o tempo. Eu acho que é saudável isso. Por isso que também não adianta falar, ah, foque em só ser intuitivo e na sua família, porque não foi o que me trouxe até aqui. Hoje é uma colheita, mas o que me trouxe até aqui... Não foi esse o plantio. Não foi esse o plantio. Exato. E eu acho que assim, muitas pessoas falam, tá, seja guiado pelos seus valores. Ah, mas eu não sei quais são os meus valores. Fica às vezes muito subjetivo. É só você pensar, se você realmente fosse morrer agora, soubesse que você fosse morrer, descobriu que vai morrer daqui cinco minutos. O que vem na sua mente? Esses são os seus valores. É a sua família? Geralmente é família. As pessoas geralmente falam que é família e geralmente são as coisas que as pessoas mais deixam de lado, porque é uma coisa do dia a dia. Ah, minha família tá lá, minha família tá lá, pode ser que não esteja. É algo garantido, no caso. É aquela coisa da matriz de Eisenhower, né? A pessoa foca no que é urgente, tipo alguém te mandar um WhatsApp, é urgente, você falar com a sua mãe ou não, mais um dia não vai fazer diferença, só que esse mais um dia vira a sua vida toda e no final você morre sem falar com a sua mãe e responder um monte de WhatsApp. De pessoas que não importam. Exato. Então é se lembrar diariamente do porquê você faz o que você faz, quais são as suas motivações, onde você quer chegar, é importante também em tudo. Mas aí que tá, a gente tende a fazer isso só pro profissional. A gente teve muito essa fase. Então, aí, qual que é a meta profissional? Tá, e qual que é a nossa meta de saúde? Onde a gente quer estar daqui 30 anos com saúde? Onde a gente quer estar daqui 30 anos com a nossa família? Isso é importante em todas as áreas. Então, todo... Eu acho que assim, não tem como você equilibrar também todos os pratos. Um prato uma hora vai cair. Agora é muito família, o trabalho tá mais ou menos. Agora isso aqui, eu tô cuidando da saúde, é meu relacionamento. Tá um pouco assim. Mas você vê o que é importante naquele momento e pensar nesse longo prazo é sempre importante. E nunca deixar o prato cair de vez, né? É, se dá uma seguradinha. Segura com o pé ali, mas... E qual que é o plano que você tem agora pra esse negócio de recorrência? Vocês pensam assim, que vocês estão criando uma empresa pra vender essas coisas ou não? Inclusive, olha que engraçado. A gente... Porque se sim, a gente quer comprar. Vocês lembram do Clubhouse? Que o Clubhouse explodiu e... Subiu, morreu. Na primeira vez que entrou o Flávio Augusto e o Thiago Nigro, eles abriram a sala e falaram, a gente vai responder umas perguntas. Aí eu cliquei lá. Aí eles, ah, Gabriela, abriu o microfone. Aí eu fui a primeira pessoa, eu tava assim, eu falei, o que que eu pergunto? Eu não sei, eu não sei. Tipo, o Flávio Augusto, comecei a tremer na base. Eu falei que tinha uma recorrência, né? Que eu tava... Que eu tenho muita dificuldade na parte de gestão. Então, tipo, de montar uma equipe, de delegar. Pra mim, esse é o maior desafio. Eu sou muito controladora, centralizadora. Eu gosto de fazer tudo. E aí ele falou, tá, mas o que que você quer? Você quer expandir? Você quer ter, tipo, igual eu, né? Você quer ter uma loja? Você quer ter uma... Uma franquia. Uma franquia. Você quer ter uma coisa física? Uma coisa digital? Você quer expandir? Você quer ter... Eu falei, cara, não sei. Realmente não sei se eu quero, se eu me vejo, assim, tipo, vendendo o meu negócio. Porque o meu negócio tá muito atrelado à minha vida. Sempre esteve. Ah, mas você morreu amanhã, o seu negócio morreu. Mas será? Será que tudo que eu falei não ficou dentro das pessoas também? Então, é meio... Hoje, assim, eu não pretendo vender, não pretendo... Não tenho esse plano de expansão. Mas eu pretendo trazer outras pessoas... Depois a gente conversa, Tavinhas. É, mas qualquer coisa... Parte financeira que a gente conhece. Para serem professores do portal, que é o portal Despertânio. Eu acho que essa aqui é a ideia, né? Porque eu sou a única professora já há dois anos. Então, eu sinto também que... Eu já entreguei muito e que outras pessoas vão agregar ainda mais. Vão somar no conhecimento dos alunos. Então, eu tenho esse... O meu objetivo agora é esse. Trazer outros professores. Mas... Essa coisa de muita expansão, eu até estava falando, né? Agora eu estou mais de boa. Legal. E eu sou a favor de... Quando... Quando você tem muito poder, vem muita responsabilidade, né? Sim. Então, você conseguiu aí... Você é a favor? Não. Isso aí é o tio do Peter Parker, né? Essa frase é do Homem-Aranha, pô. Dá os créditos. Do tio do Homem-Aranha, né? Eu sou a favor de citar o tio do Homem-Aranha sem dar o crédito. Porra, o crédito. E aí... Quem assistiu o filme vai entender, né? Então... Mas o ponto é o seguinte. Eu acho que tem muita gente... Eu sou muito focado... Voltado para propósito, missão e ajudar as pessoas. Tem muita gente sofrendo, principalmente no Brasil, né? Enfim, no mundo inteiro. A ansiedade hoje é a maior doença do mundo. Impacta 20 milhões de pessoas. Nossa, no Brasil... Eu vi uma matéria que falou assim... Que, tipo... Nos últimos, sei lá... Sete anos... Vendeu, assim... Quatrocentas mil caixas de Rivotril. Agora, cinco milhões e quatrocentas. Caramba. É assustador. É isso. Nos Estados Unidos, uma em cada cinco pessoas toma algum tipo de remédio desse ansiolítico, para depressão, ou qualquer tipo de coisa. E por quê? Gestão da emoção, né? Então, o que você está falando vai além disso, eu sei. Mas quando você tem muita responsabilidade... Tem muito poder que você consegue fazer isso, vem muita responsabilidade. Então, a minha pressãozinha aqui em você é encontrar mais pessoas, impactar mais pessoas. Só que tem um jeito de você fazer isso sem se matar no meio do caminho. E é só uma questão de encontrar as pessoas certas. Sim. Que vão jogar no mesmo nível que vocês. Porque, às vezes, o controle que você tem é por não ter pessoas que você possa confiar que vão fazer tão bem. Aí você fala, ninguém vai fazer tão bem, então eu não vou soltar. E ela é muito assim. É, então. Ah, eu podia estar fazendo melhor. Não, mas não é nem de fazer melhor. Porque eu sei que as pessoas são mais competentes do que eu em muitas coisas. Mas as pessoas nem sempre são tão dedicadas ao propósito da empresa. Isso é uma crença. É uma crença. Mas é porque, assim, eu já tomei muito na cabeça com pessoas que trabalharam comigo. Isso é trauma. Toda crença vem de trauma. E eu sei que quando você cria o seu produto, é um filho seu. Ninguém vai cuidar dele como você. Entendeu? Ai, que crença horrível. Crença horrível. Não, mas é porque é uma coisa assim... Mas eu entendo o que você está falando. Eu estou brincando. É porque, por exemplo, quando o Portal nasceu, como é que foi? A gente tinha um ano de planejamento. Por isso que eu falo que o planejamento, para mim, ele existe, mas eu sou flexível. De lançamento, de palestra, tudo. Aí chegou, em abril, eu fiz uma meditação. Lembra até hoje? É 4 do 4, fiz uma meditação. Eu saí da meditação. Eu falei para o Daniel, tem que cancelar tudo. Muda tudo. Aí ele falou, muda tudo o quê? Eu falei, não sei. A sensação... Não vai ter mais aquilo. Esse aqui eu não quero fazer mais. Eu não sei o que vem, mas é para cancelar tudo. A mensagem é essa. Ah, você escuta o espírito? Não. É um feeling. É interno mesmo. E todas as vezes que eu não ouvi a minha intuição, eu me ferrei. E todas as vezes que eu ouvi, coisas surreais aconteceram. Então, são planos que eu não tenho controle. Eu simplesmente falo, tá bom, vou obedecer. Faz o download. É, faz o download. E aí, quando eu falei que não, não ia mais fazer toda aquela programação e eu me abri, foi no meio da pandemia também. E a gente estava, por estar muito em casa, eu comecei a entregar muito gratuito. Então, eu fiz muita live. Eu entreguei tudo. Então, assim, eu não fiquei, ah, isso aqui eu vou vender no curso. Isso aqui, não. Entregava, 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 entregava. E aí, eu vi que as pessoas estavam com condições financeiras péssimas na época da pandemia, porque muita gente foi mandada embora, muita gente não conseguia nada. Eu falei, cara, como é que eu vendo algo mais barato, mais acessível e com uma qualidade muito alta? E aí, uma amiga minha tinha acabado de lançar uma recorrência de astrologia. Eu conversei com ela, eu falei, cara, é isso? Aí, foi quando a gente abriu e estourou. Qual que é o seu ticket? Desculpa o preço. Hoje é 65 reais mensais. E tem quantas pessoas na recorrência? Agora, 3 mil. E varia muito, assim, de mês a mês? Passaram 9 mil alunos pela escola até hoje e varia pouco, assim. É que eu não faço nenhum tipo de lançamento. Então, eu simplesmente me mantenho nas redes sociais. Eu não faço nada que expanda muito. Ah, agora a gente vai abrir tal coisa, algo especial. A gente teve o plano anual agora, mas é realmente uma coisa contínua. Então, tem gente que está lá desde a aula 1, assim. É cebolas velhas. É, cebolas velhas. Que legal. Casal, queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi maravilhoso esse papo, assim. Nossa, eu estou... A gente vem aqui para servir as pessoas ouvindo, mas eu também estou aprendendo para caramba. Eu adoro isso o tempo todo. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? O meu é Gabriela Staff em todo lugar. É Gabriela com L S-T-A-P-F-F. Tem o P no meio, então. YouTube, Instagram, Portal Despertando também. Tem o arroba da minha escola que é o arroba Portal Despertando. Maravilha. E você, Daniel? O cara dos investimentos aí. É Daniel ou é Daniel? Eu chamo ele de Daniel e ficou, né? Eu sei que quem chama... Não é zoeira. Não, quem me chama de Daniel veio da Gabriela, porque ela fala Daniel às vezes de brincadeira e o pessoal... Ah, mas é Daniel mesmo? Não, é Daniel. É Daniel. Mas nos Estados Unidos é Daniel, né? É Daniel. Nos Estados Unidos é Daniel. Daniel, na real, é feminino. As mulheres são chamadas de Daniel. Enfim, aí chamam o Daniel lá, mas é Daniel. Claro. Arroba Daniel... Sua mãe te chama de Daniel. Daniel. Quando tem dúvida, pergunta da mãe, né? Instagram, arroba daniel.staff, S-T-A-P-F-F, YouTube, Daniel Staff. Maravilha. Então, esse foi mais um episódio de A Sociedade Digital. Eu sou o Fred Petrucci. Se você quiser encontrar também o Lucas Porto no Instagram, ele está bombando, cada vez mais postando aí. Está firme nas postagens? Não, estou parado. Aí, tem que pegar a consistência com esse casal aqui, meu. Eles falaram, você não consegue girar todos os pratos ao mesmo tempo. São outros pratos que estão rodando. Como que o pessoal te acha no Instagram? Lucas Porto faria. E Rodrigo... Underline Vinhas. Underline Vinhas. Até a próxima, pessoal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho